Quando você vai pedir um refrigerante, pede o quê? Sabão em pó, transporte em aplicativo. Aposto que você lembrou das marcas. Para que a gente fique sempre assim, lembrando delas, o pessoal da publicidade e do marketing trabalha bastante. E em conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Lúcio Rosas. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Elaine. Muito bom estar aqui no Comunidade do Conhecimento. Bom, tem você aqui com a gente de novo. Lúcio, normalmente é assim, né? Você não pede fermento em pó, você pede pó royal, né? Exatamente. Quando as marcas adquirem a figura do próprio produto, né? Então, o produto vem antes, a marca vem depois. Na verdade, é uma inversão aqui, né? Agora, para chegar num nível como esse, a gente sabe que são marcas muito consolidadas. Sem dúvida. Existe todo um trabalho e muito forte, né? O pessoal que cuida do marketing e da publicidade. Exatamente. É um planejamento muito intenso, né? E de consultorias também, junto às próprias empresas, frente às suas marcas, né? O que é uma marca, né? É um nome, é uma representação simbólica, né? É uma conexão simbólica entre alguma coisa que representa algo para alguém. Então, alguma coisa é um objeto, né? Que representa, é um signo. Para alguém, é um interpretante. Então, a gente precisa entender bem essa conexão para que você possa começar a fazer um planejamento de uma marca, né? De um nome, de um símbolo, de um slogan que compõe um sentido. Como você falou, compõe o posicionamento da marca, né? Então, o que é um posicionamento também? Vamos pensar assim. O posicionamento da marca é algo de planejamento. É quando o profissional trabalha. Como eu quero que as pessoas pensem sobre a minha marca? Esse é o posicionamento desejado. Quando a gente adquire o planejamento desejado com o planejamento conquistado, que é de verdade o que as pessoas pensam da nossa marca, quando há esse equilíbrio, a gente tem uma potência, assim, de posicionamento na marca muito grande. E aí, a chance de nós ficarmos na mente do consumidor mais tempo é muito maior. Agora, nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tantas mudanças muito rápidas, é importante lembrar que mesmo quem está lá em cima tem que lutar para se manter, né? Porque a gente vê que a Coca-Cola, por exemplo, se fosse ver, todo mundo sabe o que é a Coca-Cola, mas ela continua investindo em propaganda, ela continua investindo em formas de chamar a atenção. Um dos fatores de as marcas serem sinônimos de produto é a massificação da comunicação e também a massificação dos seus produtos no ponto de venda. Você tem que estar presente no consumidor na sua mente e no momento que ele está desejando comprar ou necessitando algum tipo de produto. Tem que estar ali presente. Aí também entra o marketing. Então, a publicidade se trabalha com a construção do nome, do simbolismo. O marketing também auxilia nessa logística toda de participação dos produtos junto ao universo cotidiano do consumidor. É, e o mais interessante é que, assim, as pessoas não podem usar a marca dos outros se não usarem esse produto. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é o tal do catupiry. É, sim. A pizza com catupiry. Mas catupiry é marca, não é o queijo derretido. Como é que é o queijo? É um queijo diferente. É um tipo diferente, é um tipo de um cheddar, mais ou menos assim, né? É, constitui, né? Então, é igual bombril, palha de aço, gilete, os mais comuns, zíper, né? Teflon, é uma panela com teflon. O que é uma panela com teflon? É um antiaderente, né? Mas teflon também é uma marca. Então, nós confundimos muito tudo isso. Vou comprar um jogo de panelas com teflon. É muito interessante isso, né? Mas teflon é uma marca, né? Mas, por exemplo, se eu usar... Tem uma pizzaria, eu uso um outro tipo de queijo e falar pizza com borda de catupiry. E usar o nome catupiry, tá errado? Tá errado, mas a questão popular, né? Dessa absorção da marca permite essa utilização. As pessoas se entendem por essa situação. Mas a empresa pode, de repente, querer processar, fazer alguma coisa ou não? A questão da proteção de marcas, ela existe, né? Mas a proteção está no uso da marca em benefício de terceiros. Então, por exemplo, eu comercializar um queijo, um tipo de queijo e utilizar a marca catupiry dentro como estilo do queijo, isso não é possível, obviamente, né? Porque isso invade os direitos autorais da empresa catupiry, né? Agora, estar na boca do povo, de uma maneira totalmente coloquial, isso não tem como você coibir, né? Vira domínio público. Vira domínio público, então, acaba as coisas acontecendo e favorável para a marca catupiry, né? Queira ou não, mas o controle sempre é pelo uso econômico, né? De uma determinada marca, né? Então, se você for numa pizzaria, está escrito lá, né? Bordas com catupiry, né? Não há um ganho econômico da pizzaria em detrimento ao queijo catupiry. Não dá para a gente configurar isso. Então, não tem problema, né? Não teria problema, né? Mas se alguém utilizar da marca para fazer uma aproximação de qualidade, de um outro tipo de queijo, aí sim, aí essa pessoa que estaria usando isso poderia ser denunciado e aí sofrer todas as consequências legais. Para a gente fechar, bem trabalhado, claro, se o produto for de qualidade, qualquer marca consegue esse fortalecimento no mercado? Uma boa equipe, claro. Consegue. Eu acho que a grande estratégia é ter um diferencial de percepção. Então, hoje nós estamos vivendo um mundo tecnológico e uma grande marca se constituindo sinônimo de streaming, né? Então, a gente pensa no Netflix. Então, o Netflix surgiu para combater o Blockbuster, né? Ambos eram lugar para alugar um filme. Agora, a tecnologia permitiu alugar filme online. Então, os streamings acabaram gerando um novo negócio, um novo perfil e surgiu uma nova marca. A Blockbuster, ela não se adaptou a essa tecnologia, mas surgiu um novo produto, né? Surgiu uma nova marca. Então, a evolução de mercado também acompanha o surgimento ou simplesmente a adequação da marca para aquele tipo de novo mercado. Tem que ter um bom time para isso. Nossa, é full time o trabalho e o cuidado, sempre pensando no que está se entregando agora, mas também fazendo planejamentos a médio e a longo prazo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.